Espetáculo musical marca o encerramento da campanha Natal para todos. O Douglas Fernandes vai mostrar para a gente. Acompanhamos o último ensaio da companhia Nosso Musical com a cantata Natal de Encantos. No palco, 30 artistas entre cantores, dançarinos e do circo participaram desta superprodução. A ideia é mesmo trazer um pouco dessa brincadeira no espetáculo, essa confusão e a mensagem final que é a magia do Natal, que é a unidade. Então o Papai Noel deixou a equipe toda trabalhando ali, tudo em ordem, só que começaram a acontecer algumas coisas. Os brinquedos saíram todos bagunçados, bailarina dançando funk, tudo diferente, até que eles vão atrás da estrela para entender o que está acontecendo. E aí o Papai Noel retorna e percebe que eles acharam a missão que eu não vou entregar. Um espetáculo como este, com uma hora de duração, vai muito além do que decorar o texto ou preparar o cenário. Nos bastidores entram em cena todo esse pessoal, que trabalha em sincronia para fazer a magia funcionar. A gente tem o iluminador, que é o Rodrigo Horce. Aí aqui nós temos a parte de sons e microfones, que cuida de toda a equalização dos sons e dos microfones. Lá tem o meu VJ, que é o Paulinho Pessoa, que cuida de todo o cenário. Então assim, o cenário saiu, entrou a iluminação, já veio ver música e tem que ser tudo sincronizado. A cantata marca o encerramento do projeto Natal para Todos 2022 da Record TV Goiás. Este ano foram arrecadadas sete toneladas de alimentos que serão destinadas para diversas entidades carentes. Uma parceria com a Unimed Goiânia, Educação Adventista, Unifazã, La Luz e Iluminação, Shopping dos Cosméticos, Supermercado Barão e Atacadão do Bebê. Foi maravilhoso participar, saber que estamos ajudando alguém. Eu sempre falo que fazer o bem faz bem. E o Atacadão do Bebê, ele tem esse propósito de solidariedade, de ajudar a sociedade. Foi maravilhoso participar. É muito importante para a gente. Só esse ano nós conseguimos sete toneladas. Todas para entidades que realmente precisam. O Sesc Mesa Brasil, ele vai fazer essa distribuição e a Record fica muito gratificada em ajudar as pessoas. O nosso país ainda precisa de assistência para as pessoas mais necessitadas. E a Record está fazendo de sua parte. O Sesc Mesa Brasil, a maior rede de distribuição de alimentos do país, que atende setecentas entidades somente em Goiás, é a parceira que fará a distribuição dos alimentos arrecadados. O Mesa Brasil entra como entidade que recolhe e faz a distribuição para diversas entidades cadastradas. ajudando a espalhar nesse momento de Natal alimentos e muito amor por todo o estado. Voltando à Cantata de Natal. Faltam duas horas para o espetáculo e está todo mundo bastante ansioso. Aqui são vários camarins, aqui por exemplo, os músicos e os cantores, todo mundo ali já preparado. Mas nós vamos em uma das estrelas desse espetáculo, que é a Apoliana, porque ela há cinco anos participa desse evento. Aqui está todo mundo muito bem à vontade, mas você em especial está com aquele friozinho na barriga como sempre. Sempre. Nós somos artistas, mas sempre tem umas borboletazinhas na barriga, porque cada espetáculo é especial, né? Cada pessoa que vem assistir a gente traz uma emoção diferente e a gente interage com o público e tem esse diálogo também. E para se transformar, tem tempo também, né? Porque faltam duas horas, vocês ainda estão se preparando. Fora as duas horas que a gente já chegou aqui antes, né? Então é muito tempo, é uma dedicação, né? Um empenho, é penteado, maquiagem, figurino, aquecimento, ensaio. É muito investimento para que o resultado seja o melhor possível. Quando as cortinas foram abertas, acompanhamos um espetáculo que abusa dos efeitos visuais. Com uma história surpreendente, cheia de magia e pitadas de humor, que enche os olhos do público de alegria, que ficaram surpreendidos com o resultado da apresentação. Eu me sinto muito lisonjeado por conseguir trazer um pouco dessa experiência que eu carrego há alguns anos, né? Com espetáculos, então poder trazer algo novo, divertido, buscar novos artistas sempre para trazer algo diferente, né? Então eu estou muito feliz, estou muito ansioso, esperando que a galera consiga curtir bastante, depois assistir com a TV Record no especial. Ficou curioso? Então não se preocupe. A cantata Natal de Encantos, do Natal para Todos da Record TV Goiás, será apresentada no dia 24 de dezembro no Balanço Geral. E para captar a melhor imagem, o melhor som e todos os detalhes dessa história foram usados equipamentos de última geração. Agora é só esperar um pouquinho para curtir em casa este grande espetáculo. Seja alegre e se adoramos, Deus e glória, Deus e amor.